E pessoal, que tal a gente começar diretamente nessa EX35 aqui, lote de número 1. Olha só como ela vem, pessoal. Que carro bonito. E olha aí, pessoal. Logo do lado aqui tem um Ford Fusion na cor branca. Esse daqui vai ser o lote de número 4. E por falta de um, tem logo dois aqui no leilão. Esse aqui já tá até personalizado aqui. O cara colocou a placa do lado, né? E esse Fluence aqui, hein, pessoal? Vale ou não vale antes de vocês aí? Tá bonito de lata, hein? Gostei. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Bidu aqui no canal Leilão Descomplicado. E, galera, dá uma olhadinha só onde eu tô. Tô aqui no pátio da Mila Leilões, Raposo Tavares, quilômetro 20, cara. E eu tô aqui em cima de um quadriciclo, velho, que vai pra leilão. Olha só que bacana, que curioso que tá aqui no pátio. Esses daqui vêm pelo comitente Honda Amazônia, galera. E são um TRX 420 e vai tá pra jogo e vai tá pra leilão. E tem vários outros veículos aqui também. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui as oportunidades dos carrões, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí neles internamente, externamente, tudo mais. Lembrando que a gente pega um pouco de chave, nem todos os carros a gente consegue abrir pra vocês. Mas já consegue abrir alguns. Então a gente vai trazer o melhor conteúdo, as melhores informações. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, compartilha e bora nessa. E, pessoal, que tal a gente começar diretamente nessa EX35 aqui, lote de número 1. Olha só como ela vem, pessoal. Que carro bonito. Um carro aí pra você que quer pagar de patrão e não quer gastar muito, tá aqui a oportunidade, tá? Olha só, tem poucas marcas de uso esse veículo aqui, tá? É um veículo de lote 1, então é um veículo de destaque, né? Olha só, tem um risquinho aqui. O pneu dela também vai ter que fazer a troca e tá com roda, tá, pessoal? Olha só, bagageiro, o tetinho dela super alinhadinho. Não tem sensor de funcionamento. Só colocar aí também pra quem tiver uma dificuldade de fazer baliza, né? Com esse veículo aqui, ó. Parte traseira, show de bola. A parte do passageiro também. Cara, um carrinho muito bem conservadinho aí. Poucas coisas pra se fazer. Acredito aí que o lance dele vem aí com preço bacana de tabela. Tá começando a sair um pouco melhor os preços de carro finalmente aqui nos leilões, beleza? Essa daqui, pessoal, é um 2014-2015, tá com 87 mil quilômetros cidades apenas. Com ar, com direção e com som, IPVA 23 pago e vem aqui pelo Banco Pan. Deixa eu abrir ela aqui, então. Olha só, ela tá trancada, então a gente vai ter que... Tá sem bateria. Então a gente vai ter que abrir do modo manual aqui, ó. Diretão na chave. E olha só de interna, pessoal. Vamos ver como esse carro vem de interna? Deixa eu pegar minha luzinha de auxílio aqui que não pode faltar nunca, né? E vamos ver aqui como ela vem de interna. Olha aí, ó. Tem retrovisor e vidros elétricos, tá? Tem trava nas quatro portas. Ela tá aqui com uma adaptação aqui, hein. Colocaram uma adaptação aqui. Será que isso aqui é o quê? Tá com multimídia, câmbio dela automático. Olha só, carro tá bonito, pessoal. Tá bonito. O volante dela, assim, tem um pouquinho de marca de uso. E os bancos de couro tão bons, tá? Não tem muita marca, não tem muita... Tá muito ressecado, né? Dá pra poder ver aí, ó. Até que bom os bancos, né? O teto também tá legal. Cara, oportunidade pra vocês aí no leilão. Carrinho bacana demais pra vocês, né? Tem poucas marcas de uso. Carrinho legal de investimento aí também. Pra quem quer entrar no mercado de revenda. Ou pra consumidor final também aí, quer comprar um carrinho e fazer jus ao seu dinheiro, beleza? Galera, diquinha pra vocês. Tão procurando um leilão, tá com medo de cair em site falso. Hoje em dia tem muito golpe. Galera, cara, bandidagem tá cada vez mais tecnológica, né? Então tem muito golpe rolando aí. Ainda mais em site de leilão. Galera mais ingênua, acaba caindo. Então, a dica pra vocês. Aplicativo Clube do Leilão é nosso parceiro agora. O link de download vai tá aqui na descrição pra você baixar no seu celular. Fazer o cadastro. E por lá você vai conseguir fazer a consulta. Seja de veículo, produtos, imóveis. Enfim, vai mostrar pra você os leilões próximos à sua região. Mas você pode aplicar filtros e procurar no Brasil inteiro, beleza? E lá você vai consultar, galera, diretamente no site do leiloeiro. Link seguro pra você não cair em golpe, beleza? Então tá aí a dica pra vocês. E olha aí, pessoal. Logo do lado aqui tem um Ford Fusion na cor branca. Esse daqui vai ser o lote de número 4. Olha só, a versão tinha titânio. 2.0, 1414, 128 mil quilômetros rodados. Completão, inclusive, com o teto solar essa versão aqui, hein, pessoal? Olha só como tá de lata. Muito bonito esse veículo aqui, né? Olha aí com o rodão, tudo mais. Já vou verificar a situação do pneu. Aqui na parte do motorista, nada que desabone o veículo. Aqui na parte de trás também, cara, impecável. Até os cromos dele aqui da saída do escape, tá muito bonito. Olha só. Placa no padrão Mercosul. Lembrando, pessoal. Esses veículos aqui são interessantes vocês sempre consultarem no site, questão de lance. Por quê? Não é só o valor do lance em si. Tem despesa, tem taxa administrativa, tem algum custo que talvez possa ter com parte elétrica, que eles usam pra tirar alarme dos carros e tal, pra chegar no preço final, tá? Então, sempre ficar atento com isso. Vou abrir aqui o veículo. Tá com bateria e nós estamos com a chave, graças, claramente, à audiência aí, né? A audiência que traz pra gente essas oportunidades aí, pessoal. E olha só. Retrovisor e vidros elétricos. E olha a interna desse veículo como tá bonita, pessoal. Os bancos de couro, impecável, cara. Tem pouquíssimas marcas ali de tempo, né? Olha aí, o painelzão. 128 mil quilômetros rodados. Olha o multimídia. Dá sonho o som desse carro aqui, tá, pessoal? Qualidade sonora muito boa. Câmbio dele, automático. Será que tem manual? Ó, manual também o veículo tem, acompanha. Cara, bonito esse carro, hein? Bonito, hein? Olha que qualidade, galera. Que qualidade bacana desse Ford Fusion. Pra você que tá procurando aí um carro um pouquinho mais de patrão aí, né? Tem que procurar um carro nesse Naipa aqui, ó. Detalhe, a versão dele, ó, não é blindada, tá? Não é blindada. Então, isso aí já traz um valor muito maior pro veículo. Porque, convenhamos, comprar carro blindado, delaminado no leilão, sai caro pra poder arrumar, né? Sem solucionamento, tudo, cara. Carro bonito, show de bola. E aí, foi bem pago ou não foi bem pago com esse carro aqui? Vou deixar os preços pra vocês aí finais, beleza? E olha só, pessoal. Lancer pra vocês aqui. Carro difícil de encontrar no leilão. E também tá difícil de encontrar no mercado esse carro aqui. Mas é um carro bastante querido, ó. Pneuzinho um pouco mais de meia-vida. Tá na rodinha. Isso aqui é um carro, galera, muito bacana, né? Um carro pra você que gosta de uma pegada um pouco mais esportiva aí. E tá com a grana curta, né? Um carro de tabela hoje em dia que não é mais tão valorizado. Já foi muito caro. Já foi muito caro esse carro aqui. Hoje em dia, não mais tanto, beleza? E olha só, informação nesse veículo. Ele tá sem a placa Mercosul. Então você já vai ter um gasto aí com a parte de emplacamento do veículo, beleza? De lata, tá bonito. Vocês podem ver aqui na parte traseira, né? Olha só, o pneuzinho dele um pouquinho mais de meia-vida, como eu falei pra vocês. Teto dele bem alinhadinho. Tá aqui com a anteninha tubarão, né? Barbatana. E olha só, vamos ver aqui as informações do site. Porque ele tá sem ainda o lote, né? Ainda não colaram o lote nesse veículo. Mas eu tô aqui até com a chave dele, pessoal, já pra vocês. Esse aqui é o lote 85. O lance atual dele tá em R$ 800 ainda. Acabaram de adicionar o veículo. Então até começar a rolar os lances aqui, vai demorar um pouquinho. Cara, de lata, nada que desabone o veículo, né? Pô, pequenas marcas de... Olha só, tá vivo, inclusive. Tinha bateria. Isso é bom. Pequenas marcas de uso na pintura ali, de risco e tudo mais, ó. Vidro elétrico, retrovisor elétrico. Cara, de interna desse veículo aqui, ele vem muito bem, tá? Olha só que bacana. O volante tá impecável, né? Bem hidratadinho. Os bancos também são de couro, mas não tão craquelados, né? Podem ver aí no detalhe, ó. Não tão craquelados. Olha só que bonita interna desse veículo aqui, pessoal. Quantos quilômetros ele tá? Cara, 24 mil quilômetros, pessoal. Mas enfim, 24 mil quilômetros apenas rodado esse veículo. Olha só, o multimídia tá novinho, galera. Novinho. Achado no leilão pra vocês aqui, ó. O câmbio dele é automático. Vamos ver se tem manual. Tá sem manual, beleza? É isso, cara. É isso. Por isso que o banco tá tão novo, né? Não rodou esse carro aqui. Ficava na garagem. Provavelmente, cara. Bem bacana mesmo esse Lancerzinho aqui, ó. Versão a gasolina. 2.0. 4 portas. Tá vindo pelo Banco Pan, que é o comitente desse veículo. Lembrando, Milão Leilões, eles trabalham com veículos recuperados de financiamento, pessoal. Ou seja, o cara não paga o carro, vem pro leilão, beleza? E tá aí uma oportunidade pra vocês. Estão procurando um carrinho na pegada um pouquinho mais esportiva. O carrinho Chorabó aí pra fazer o projetinho. Tá aí, galera. Lancerzão pra vocês aí. De lata, tá muito bom. A parte interna dele impecável. E é isso aí. Será que saiu caro? Hum, vamos ver, hein? E por falta de um, tem logo dois aqui no leilão. Esse aqui já tá até personalizado aqui. O cara colocou a placa do lado, né? Olha só que bacana. Já tá no padrão Mercosul. Já não vai ter esse gasto. E a versãozinha com teto solar, pessoal. Vamos ver de pneu como tá? Parece que tá bom, hein, ó. O pneu tá novinho. Acabaram de colocar aí. Tá com as quatro rodinhas. Bacana. Farol de milho. Grade, para-choque, tudo mais. Tudo certinho. Tem um piquinho de pedra ali. Trincou o para-brisa. Já é um custo que você tem que colocar aí na hora de fazer o seu lance. Mas lembrando, tem 5% do leiloeiro, taxa administrativa, né? Tem ali um custo ou outro que possa aparecer também lá na aba despesas, né? Deixa eu trazer pra vocês aqui até. Mostrar pra vocês aqui diretamente no site. Pra galera que não conhece muito parte de leilão, vai conhecer agora aqui no canal Leão Descomplicado, beleza? Olha só. Esse aqui é o lote I79, pessoal. R$ 1.200,00 é o lance atual dele, tá? Obviamente. Acabou de ser adicionado esse veículo. E ele tá aqui, pessoal, com 147 mil quilômetros rodados. O comitente dele é o J. Safra. E vindo aqui em mais despesas no site, vocês podem acompanhar as despesas, ó. Comissão do leiloeiro 5%, taxa administrativa, outras despesas. E aí vai mostrar pra vocês o total do lote. Então tem que calcular tudo isso antes de você vir dar o seu lance, beleza? E olha aí. Cara, o carro tá bacana. Tem um raladinho aqui no para-choque traseiro. Coisa mínima. Era um carro que tinha presença de aerofólio. Foi removido, né? Tá aí. Sensor de funcionamento, ó. O capôzinho dele tá legal. Aqui vai ter que colocar aerofólio de volta, se você não quiser deixar esses buracos aí, né? Ou então tampar de massa, trocar o capô, não sei. Aí fica no seu critério. Cara, tá bem bonito aqui. Dilata esse carro, tá? Bem bacana mesmo. E vamos entrar? Vou mostrar pra vocês aqui a interna. Ó, tá com bateria também. Isso aqui é coisa também linda de se ver no leilão. Olha só a parte interna dele. Retrovisor elétrico, vidro elétrico. Cara, tá bonito. Tô vendo aqui, tá bonito, pessoal. Deixa eu acender uma luzinha aqui pra vocês. Olha aí. O volante dele também não tá descascando nem nada. O banco, pouquíssimas marcas, tá? Nada que desabone, ó. Versãozinha com airbag lateral também. Olha aí. 147.134 km rodados, beleza? Tá aí o multimídia dele também. Cara, bonito o multimídia desse carro aqui, hein? Os painelzinhos centrais dele, achei legal. Simples, né? Mas legal. Automático, né? Versãozinha automático. Tem ar-condicionado, completinho. Tá com manual, pessoal. Coisa linda de ver também no leilão. Bem conservadinho o carro, hein? Tem que fazer aquela higienizada. Hidratar aqui o couro, né? Pra ficar ainda melhor, tá? E aí vocês terem um carrão top. Falta um dono, né, galera? Falta um dono só pra ter um cuidado, beleza? E vamos continuar rodando. Tem muito veículo aqui pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. E esse fluência aqui, hein, pessoal? Vale ou não vale antes de vocês aí? Tá bonito de lata, hein? Gostei. Olha só. Olha até o cromo dele aqui. Tá lindo. Já vem na placa padrão Mercosul. Tem farol de milha, para-choque, tudo legal. Talvez dá uma pulidinha aqui no farol pra ficar melhor ainda, né? Cara, de pneu, será que vem bem? Ó, o pneuzinho tá bem bom, tá? Rodinha também. As quatro rodas presentes. Sem pico de pedra. E tá com tex solar. Também tô com a chave dele aqui pra gente dar uma olhadinha na interna. Olha só. Rebate o retrovisor? Não, não rebate o retrovisor. Mas tá aí, cara. Carrão pra vocês com bateria também. Coisa bacana de se ver. Esse aqui é um 1112, tá, pessoal? Tá com 117 mil quilômetros rodados. É a quilometragem desse veículo, ó. Banco de couro. Tá um pouquinho desgastado. Dá pra poder ver aqui. Rasgou aqui também, né? Então tem que fazer aí a manutenção também. Câmbio dele automático. Olha a multimídia aqui. Coisa bacana. E vamos ver, ó. Start-stop, tá? Coisa legal também de ver. Tá com manual? Não tá com manual, mas tem um controle aqui. Sei lá de onde é esse controle. Não me pergunte que eu não sei. Olha aqui a parte traseira também, os bancos, né? Bem cuidadinho, cara. Um carro que precisa de um dono fazer uma pequena manutenção. Cara, mais fluência. É um carro bem confortável de andar. Gasta, gasta bem, né? Esse aqui desse é a versão 2.0. Gasta bem. Mas é um carro legal aí pra você que quer ter um conforto, um luxo bacana, né? Anda legal também. Fazer aquelas aceleradas bacanas aí. E a parte do passageiro também. Nada de lata. Esse carro tá muito bom de lata. Cara, comprou, tirou daqui, pode ser feliz, viu? Talvez dar uma polidinha aqui e uma higienizada. Hidratar ali o couro. Talvez fazer uma manutenção num banco. Coisa simples pra poder você colocar esse carro pra rodar. Ou até mesmo pra mercado. Vamos continuar rodando. E a saveirinha aqui, hein, pessoal? Lote número 6. Olha só que coisa linda. A galera gosta muito de ver aqui no canal. A galera do Chora Boy aí pro projetinho também. É uma boa oportunidade. Tô sem a chave dela. Como eu falei pra vocês, não tem como pegar a chave de todos os veículos. Mas a gente tenta pegar de alguns. Tá com farol de milha. Grade, para-choque e tudo aí, né? Tem que fazer ali uma embelezadinha na pintura que ela tá precisando, né? Um polimento, alguma coisa assim pra dar uma escondida nos riscos. Preto é complicado, né? 1111 é o ano dela. 142 mil quilômetros rodados com ar, com direção e sem som. Essa daqui, ó. Cabinezinha dela. Estendida, tá? E olha aí, por dentro. Não consigo entrar, mas mostro pra vocês por aqui. Tá bem conservado. Os bancos, volante, tudo, ó. Proteril de caçamba. Poucas marcas de uso, né? Aparentemente nem era muito usado pra trabalho essa daqui não, hein? Será que era mais família? Pode ser também, né? Às vezes um cara solteirão aí mesmo. Eu, particularmente, se eu pudesse, teria uma dessa daqui, com certeza. Pra carregar muita coisa aí, cara. Ando mais sozinho mesmo. Então, tá aí, galera. Oportunidade pra vocês aqui no leilão. Lote número 6, cara. Dilata. Vocês viram 360. Tá muito boa. Tá com roda. E vai ter que trocar os pneus, tá? É isso que vai ter que mexer nela, tá? É trocar o pneuzinho ali e abraço. Só botar pra rodar. Vamos continuar rodando aqui em Tano Pátio, galera. Que tem bastante oportunidade pra vocês aqui dos carros bacanas. Olha só, pessoal. Spin lot número 12. Também outro carro que a galera gosta bastante de ver aqui no canal, né? É um carro bom pra adaptar pra deficientes. É um carro bom de mercado também. A galera compra bastante, né? E tá aí, pessoal. Olha só que bacana. Tem que fazer um reparo na pintura do capô. Deu pra poder ver ele já. E dar uma pulida nesses faróis aqui pra ficar ainda mais bonito. Mas as grades estão aí. Para-choque, tudo certinho. A placa não é padrão Mercosuita. Então, já vai ter esse gasto. E o pneu dela tá bem careca. Ele já tá até saindo já os arames do pneu, né? Tá com a roda, né? Nada de pico de pedra aqui. Bagageiro, teto bem alinhado. Legal, né? Bacana também, pessoal. Bacana também. Vamos ver as informações dela? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1313, 1.8, 105 mil quilômetros rodados. Com arco em direção e com som. IPVA 23 pago, tá? Outra informação legal. Tá com um riscadinho aqui. Coisa simples também de mexer, tá? Dá um retoquezinho ali na pintura. Vai ficar legal. Aqui atrás deu uma pegadinha no capô. Cara, tô sem a chave dela. Mas tô trazendo pra vocês aí um pouquinho desse veículo aqui na parte externa, tá? Desembaçador, limpador traseiro. Aqui na parte do passageiro também, cara. Bem conservadinho até. Tem... Fazer uma pinturinha. Só o reparo dela. Ver se tá funcionando também. Lá no site da Milano você consegue ver os vídeos. Né? Se o veículo tá funcionando. Se tá tudo certinho. Dá pra poder ouvir o barulho do motor. E tá aí, pessoal. Essa daqui é a spinzinha. Lote número 12. Mas tem mais uma. Olha aí, pessoal. Lote número 3. A outra spin tá aqui também. Essa daqui já numa cor um pouco diferente, né? Um azulado. Já tá com a placa Mercosul. Vem pelo banco Jota Safra, tá? Olha só. Tá sem farol de milha. Mas o para-choque, grátis, tudo certinho. O tampo também tá legal. Não vai ter nem que polir os faróis essa daqui. Tá com 111 mil quilômetros rodados. Versão dela 1.8, 14, 15. Tá um pouquinho mais nova do que a outra que eu mostrei pra vocês. Também tô sem a chave dela. Deixa eu ver se tá aberta. Não tá. Não vou conseguir entrar. Tá com isso firme também. Pra poder olhar lá dentro é complicado. Olha aí. O pneuzinho dela tá bem melhor do que a outra. Tá com roda também. E de lata ela vem bem, pessoal. Aqui na parte do motorista tudo show de bola. Vamos ver a traseira aqui. Olha só. Limpador, desembaçador. Para-choque tudo certinho. O tampo dela sem amassado nem nada. Cara, tá legal, hein? Tá legal essa daqui de lata. Bem bacana. Encontrei um detalhezinho no para-choque mínimo. Aqui um raladinho. Fazer um reparo nessa pintura. Tem que ver a cor dessa tinta aqui se ela é muito cara. Muito difícil de fazer, né? Olha aí. Cara, bacana. Demais. Essa daqui. Carro muito bom de mercado aqui, ó. A família tá até vendo aqui já. Vai comprar, hein? Vai arrematar. Vai? Aí, ó. Vai levar embora, hein, pessoal? Então tem a disputa aí pra vocês, hein? Na família. Olha só. Tem bastante veículo aqui. Vou continuar rodando. Vê o que a gente encontra de interessante aqui pra mostrar pra vocês. E olha aí, pessoal. Essa CR-V aqui. Que coisa doida, cara. Tá com um sinistrinho ela. Já vou mostrar pra vocês. Mas tá aqui. Recuperada de financiamento, tá, galera? Embora ela tenha aqui detalhes pra poder fazer de sinistro. Não vai ter nada na documentação que tá sinistrada desse carro, tá? Então tá aí. Ela tá quebrada o para-choque dela. Ela vai ter que trocar o para-choque, polir esses faróis aqui. Tá um pouquinho amarelado. E aqui do lado, ó. Deu uma amassadinha aqui. Aqui. E ali atrás eu vou mostrar pra vocês. Olha só. O pneuzinho dela tá legal. Dá pra rodar bem ainda. Tá com roda, tá? Tá sem o número de lote. Mas se porventura a gente encontrar aí pós-leilão, eu deixo essa informação pra vocês aqui embaixo. Não tá no site ainda. Ó. Exclusive, hein? Tá chegando agora pro leilão. Tá aberta? Não. Já tá trancada. Já o pessoal já chega trancando os carros. Pelo amor de Deus. De lata aqui, né? Como eu falei pra vocês, tem o sinistrinho. Olha o sinistrinho na parte traseira também. Deu uma pancadinha aqui atrás. Motoqueiro, não sei. Bateu no poste. Abraçou um postezinho aqui. Vai ter que trocar esse tampo porque já fez vinco ali, né? Então tem que ver se dá pra recuperar. Acredito que não, né? Vai ter que trocar esse tampo traseiro. Então já são custos pra você colocar na hora do seu lance. Pessoal, tem que fazer os cálculos do lance. Não adianta querer comprar veículo lá, não. Porque tá bonito. Vou pagar bem. Cara, leilão é feito pra você pagar barato, tá? Pagar ali 70% da tabela. Coisa parecida. Não vai querer enfiar o pé na jaca e sair pagando demais no carro. Esse aqui tem detalhe pra fazer. Depois você vai se arrepender do lance, beleza? Então tá aí, pessoal. Mais uma oportunidade pra vocês. O leilão. Infelizmente eu sem a chave e não vou conseguir entrar. Mas mostrei pra vocês aí pelo menos um 360 do veículo. E veio. Saiu legal o preço ou não saiu? Podia faltar o francêsinho que vocês tanto amam e tanto odeiam, né? Que esse aqui é o famoso 880. Lote 45. Vem pra vocês aqui o Peugeotão. 208. Versão active, né? Active a versão dele. 1.5, 13, 14. 100, 107 mil quilômetros rodados. Com arco, com direção, com som. Versão completinha aí pra vocês. O terror dos mecânicos, né? Que eu estou na oficina. Tem que rezar a ave maria. 3 ave maria pra arrumar. Tá na calota. Beleza, pessoal? Também estou sem a chave. Veio que está trancado. Não vou conseguir mostrar pra vocês por dentro. Mas a gente dá o 360. De lata. Parece que está bem legal. Tá? O pneu dele também está em condições boas. A placa já está no padrão Mercosul. É um gasto a menos. Tem desembassador, limpador e traseiro. Está com a pintura também em dia. Cara, esse carro aqui não tem nada pra poder fazer. Sendo bem sincero pra vocês mesmo. Se ele estiver funcionando, olha lá no site da Milan. Lá tem vídeo mostrando pra vocês se o veículo funciona ou não. Escuta o barulho do motor. Se estiver rodando, cara. É um abraço isso aqui. Comprou. Levou. Lembrando, a documentação aqui na Milan Leilões tem um prazo de 30 dias, tá? Pra chegar, pra você fazer a transferência do veículo. Mas não significa que você não possa rodar já. Você vai receber uma documentação pra você conseguir rodar, né? Você vai receber na hora que você fizer o lance, o arremate do veículo. Depois que efetuar o pagamento, claro. E aí já pode levar o carro embora e ser feliz por toda a vida. 30 dias aí pra você passar a documentação pro seu nome. E aí você pode botar o carro no mercado pra venda. Beleza, pessoal? E vamos rodar mais um pouco, que eu vi que tem mais coisa aqui ainda, hein? Olha aí, pessoal. Lote número 20 é um Honda Fit. Olha só. Esse carro aqui também é um carro muito querido aqui no canal. A galera pede bastante pra gente poder mostrar. Difícil de encontrar em leilão. Vou falar pra vocês bem a verdade. Mas tá aqui, ó. Lote número 20, um Fit LXL 1.4 2007-2008. 135 mil quilômetros rodados com ar com direção e com som. Rodou pouco esse carro aqui também, né? Até que tá bem conservadinho também de lata, de pintura. Farolzinho tá com um pouquinho de risco ali. Talvez fazer um polimento já vai ficar bem bacana. Vamos ver de pneu? Olha só. Pneuzinho tá bom e tá com roda, tá? As quatro rodinhas de liga dele aí, bacana pra vocês, ó. Vou dar um 360 nele aqui, ó. Sem pico de pedra, teto tá bem alinhado, né? Aparentemente aqui teve um granizinho que pegou, não sei. Bateu alguma coisinha ali, mas coisa mínima, tá? Tá aberto esse carro? Não, tá trancado também. A gente não vai conseguir ver por dentro ali ele. Mas eu trago pra vocês aqui um 360 bacana aí, ó. Dilata, cara. Parte do motorista também tudo certinho. Aqui atrás tem pequeno detalhezinho no para-choque. Não tem selecionamento. Limpador, desembaçador traseiro. A placa também não tá no padrão Mercosul. Vai ter esse gasto. E é isso, cara. Tá bonito o fitzinho aqui, tá? Versão dele é automática, beleza? E bancos de tecido. Tô vendo por aqui, já dá pra poder ter uma noção ali. Cara, bacana esse carro. Muito querido. Quem tem, sabe. Honda, cara, acertou em cheio em fazer esse carro aqui, cara. Principalmente aqui pro Brasil, né? Aquelas estradas boas que a gente tem. A gente sabe como que é. E tá aí, galera. A oportunidade pra vocês no leilão. E aí, curtiu o vídeo? Qual dos carros que eu mostrei pra vocês achou mais interessante? Que achou que o preço ficou mais legal aí. Mais convidativo pra você vir participar e dar o lance. Lembrando, tô no Pátio da Raposo Tavares. Km 20. Milan Leilões, tá, pessoal? Várias oportunidades de veículo pra vocês aí. E claro, deixa nos comentários quais carros vocês querem ver no leilão. Pra gente poder encontrar, se porventura a gente encontrar aqui no pátio. E trazer pra vocês aqui em vídeo, beleza? Muito obrigado pelo like, pelo compartilhamento. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.